Mais um vídeo por dentro da Autoelétrica Hoje vamos mostrar aqui o Maverick Fizemos Toda a parte elétrica dele Fizemos fiação embutida Tirou toda a fiação que fica por fora Aqui do Paralama Passamos toda a fiação embutida Então você abre o cofre do motor Fica um cofre mais limpo Só tem algumas fiações igual o sensor de óleo Fio de alternador Mas é o mínimo possível Todo o resto de fiação que passava por fora A gente embutiu tudo Fizemos um chicote novo nele Vou mostrar o sistema da caixa de fusível Quem fez essa parte mecânica Todinha de motor e tudo Gêmeos Racing Os meninos bons aqui de Uberlândia Sabe fazer um serviço caprichado Olha lá Ficou com essas chavinhas aqui Fizemos um painel com iluminação de LED Os relógios estão soltos aqui Que estão faltando chegar os copinhos Olha lá Fizemos a caixa de fusível com todos os relês Olha lá Relês e fusível aqui Colocamos a bateria dele lá no porta-mala Tiramos chave de ignição Ficou tudo ali naquele painelzinho Para ligar a chave, start Tudo por ali Um carro simples Não tem vidro elétrico, trato elétrico Nada de excepcional A única coisa que tem aqui As lanterninhas de LED aqui As lanternas já veem desse jeito aqui Então elas são tudo de LED Elas acendem a seta, o farolete, o freio E ali embaixo ali ficou as luzes de ré Está vendo? Embaixo ficou as luzes de ré Tem certo, mais um carrinho pronto Aqui na autoelétrica Audi Motorzinho todo cromado Alternador ali também cromado Carburador novinho Tem certo, até o próximo vídeo Tem certo, até o próximo vídeo Obrigado.